Calma Tá todo machucado, você deve estar cansado E por isso parou aqui Então olha pra mim, esquece o que passou Vou te ajudar a levantar, mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Vou matar as heridas, vou cuidar de você Ainda há saída, você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai desistir Eu não te deixo, de você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo, não te deixo de lado Você é um tesouro para mim Então olha pra mim Esquece o que passou Vou te ajudar a levantar Mas ainda não acabou Fica calma, eu tô aqui Com você eu tô aqui Vou matar as heridas Vou cuidar de você Ainda há saída Você não vai morrer Fica calma, eu tô aqui Fica calma, eu tô aqui Fica calma, eu tô aqui Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai parar, ninguém vai desistir Nem que for se arrastando, vai até o fim Pegue na minha mão e vamos até o final Pegue na minha mão e vamos até o final Ninguém vai desistir Eu não te deixo, de você não desisto Você é importante para mim Eu não te largo, não te deixo de lado Você é o tesouro para mim Eu não te largo, não te deixo de lado